Fala galera, pois bem, muitos de vocês devem estar estranhando o porquê raios esse vídeo aqui está na box de vossas senhorias mais uma vez Ixi rapaz, longa história Basicamente, resumindo pra vocês, eu tenho que reupar esse vídeo aqui, tá? Então se você assistiu o outro vídeo Respondendo com a Mulher, que tem o mesmo conteúdo que esse E você tenha dado gostei, deixe seu gostei nesse também Porque com a exclusão daquele vídeo eu perdi visualização, eu perdi os gosteis que vocês apoiaram o vídeo Então se possível, se você deu gostei naquele vídeo, dê gostei nesse aqui também, é o mesmo vídeo, tá? Basicamente, um dos inscritos que mandou a pergunta, pediu pra eu retirar a imagem dele do vídeo E claro, se ele não quer aparecer, eu vou retirar sem nenhum problema E é por isso que esse vídeo está sendo reupado, tá? Com todo respeito, ele pediu e com todo respeito eu estou retirando a imagem dele do vídeo A pergunta ainda está no vídeo, mas não é citado o nome dele Não aparece a imagem dele no decorrer do vídeo inteiro Ele disse que pode ser assim, a pergunta pode ficar Só que eu tenho que remover a imagem dele Não foi ele quem mandou a pergunta, tá? Foi um colega dele pelo celular dele Pela conta dele, então Ele não gostou disso, ele não queria ter aparecido Nunca foi a intenção dele E agora eu estou removendo, tá? Então por isso que eu estou deixando esse recadinho inicial aqui no começo do vídeo Vai ter sempre uma imagem aí no cantinho Pra pular direto pro vídeo de casa vocês queiram, né? Pra quem nem tinha assistido o outro, por exemplo Então, ainda assim, era só esse recado E pra achar um lembrete, se você responde o tweet lá do Twitter Não, o Twitter lá do Facebook, maluco burro Se você responde o tweet que eu deixo pra mandar perguntas pra esse quadro Você pode sim aparecer, tá? Então se você não quer aparecer em nenhum vídeo Você não quer que seu Twitter apareça Não quer que sua imagem apareça Você não manda pergunta, tá? Porque eu não pretendo que isso aconteça de novo Então se acontecer a imagem não vai se retirar Então quando você mandar a pergunta Fique ciente que você pode realmente aparecer Eu não vejo nada demais, tá ligado? A galera aparece aqui de boa e panza É bem normal, tá ligado? Eu também já apareci em outros vídeos É bem tranquilo mesmo Mas cada um com a sua opinião Então só pra deixar bem claro Só pra deixar um lembrete Mandou a pergunta Pode aparecer Então se não quer aparecer não manda pergunta Ok, beleza? Então é isso, povo Fiquem com o vídeo aí pra vocês mais uma vez Que é minha post sensual no final Beijunda E tchau Fala, galera Pois bem Hoje eu estou trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série Respondendo com a mulher Essa que é uma série Vocês pedem Bagará E sempre estão apoiando Deixando aquele gostezinho lindo e cheiroso E nesse foi o episódio Eu estou aqui com a presença ilustre dela Fafá de Belém Zoeira é a mulher Tenho certeza que todos vocês caíram nisso Olá E vamos então responder as perguntas chegadas pelo Twitter Então se o vosso senhor quiser participar dos próximos vídeos Respondendo com a mulher Eu vou deixar o link do meu Twitter da mulher também No heitorandelinegames No arroba mulher do heitor Caso você queira mandar a sua pergunta E vambora então Acauã Quem dá mais trabalho O narrador ou o Ernesto Ah, com certeza o Ernesto O Ernesto ele come e dorme O narrador ele só dorme Skygear Mulher Como você reagiu ao ver o heitor vulguetir Fazendo a dança do acasalamento só para você Bom, minha primeira reação foi pensar Meu Deus do céu Que retardado E depois me apaixonei perdidamente Leonardo Heitor Já pensou em fazer a carreira de dublador? Porque você tem muito talento, cara Eu já cheguei a pensar nisso Na verdade quando eu era muito novo Era uma das coisas que eu mais queria fazer Mas é complicado Porque pra quem não sabe Eu moro em Santa Catarina Embora eu não tenha nem um pouco do sotaque daqui Eu sempre vivi aqui E carreira de dublagem aqui Simplesmente não dá certo Porque não tem emprego Não existe em estúdio Você nunca vai ver Versão brasileira Peixaria Santa Catarina Você nunca vai ver um bagulho desse Porque aqui só tem peixe mesmo Olha só isso Então eu teria que mudar pra São Paulo Eu teria que mudar pra Rio de Janeiro E pra Curitiba Que são locais que tem estúdios bons de dublagem Mas é complicado Minha vida é bem feita aqui Então é complicado o cara pegar e largar tudo Pra poder ir pra outro estado Sem conhecer ninguém por lá Então sim, eu já pensei Mas é bem difícil Guilherme Meira Heitor, como você é a mulher? Você conhecerão? Eita porra, eu sou a mulher? Olha o que é o futuro, né? O futuro é algo muito imprevisível Eu não sei como a gente vai se conhecer Olha Vamos deixar as coisas acontecerem, né? Moça que eu não sei o nome Paulo, se a mulher fosse um Whirlpool Você continuaria com ela? Peraí, tu falou Paulo, se a mulher fosse... A qual certeza eu continuaria com ela Mas teríamos um problema na relação Onde eu seria um pouco mais exaltado Do que eu sou Seria tipo... Amor, eu passo o arroz! Essa cara de... Linda Não Funk, Heitor Cat A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Derrubou quem? A aranha ou a parede? Derrubou a parede Então a aranha caiu também Então foi os dois Não Heitor, qual seria a sua reação Receber um Whirlpool Shine? Seria... Mais ou menos assim Nossa! Um Whirlpool Shine! Nossa, como é que eu tô feliz, cara Nossa, que felicidade, cara Nossa, que feliz que eu tô Cara de maluco, ele tem, né? Cá pra nós Júnior Teodoro Se você fosse líder de ginásio Qual seria o tipo? Eu possivelmente seria fogo ou dragão Possivelmente Eu seria ou do tipo água ou fada Lucas da Silva Heitor, 51 ou velho barreiro Aqui é Jurupinga de Nali, mano Time Jurupinga de Nali! Luxo Super Saiyajin Qual é a verdadeira justiça? Qual qual é o Fanta? A verdadeira justiça é Dolinho O seu amiguinho Heitor, se você vivesse no mundo de algum anime E que mundo você gostaria de viver? Possivelmente naquele universo Dentre animes e jogos que eu mais curto Que é... Pokémon Eu gostaria muito de viver no universo de Pokémon Seria do Cacifra Embora eu adoro comer carne Então seria um pouco problemático, né? Embora eu não sei de onde vem as carnes do mundo Pokémon Mas whatever Ainda sim Eu acho que seria muito Pokémon sim Com certeza Lucas Abreu Heitor, tem como você fazer uma pose sensual em cima da cama? Mas é claro E depois dessa resposta Extremamente zague E nós estamos terminando mais um episódio da nossa série Respondendo com a mulher Muito obrigado de novo pela participação aqui Fafá, quer dizer Mulher, muito obrigado mesmo E é isso povo Se você tiver gostado desse vídeo Não esqueça de deixar aí embaixo seu gostei E a sua avaliação positiva É de grandíssima ajuda pra série Se possível então Deixe o seu gostei embaixo Me siga no Twitter No Heitor Underline Games Ou na mulher No arroba Mulher do Heitor Para que você também possa mandar sua pergunta E participar dessa série linda de morrer Mais uma vez Muito obrigado a todo mundo Que vem apoiando a série Fazendo que ela chegue aí A mais de 8 mil gosteis por episódio Muito obrigado mesmo povo Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Bem linda povo Tchau, tchau Curtiu o vídeo? Deixe o gostei embaixo então E acompanhe o outro Que está passando na tela E até o meu próximo vídeo